Oi, você sabe quais são os materiais essenciais para você ter na sua maleta de automaquiagem ou você é maquiador profissional? O básico é sempre muito importante. Número 1 do básico é você ter uma toalha preta. Sempre tem uma toalha preta para colocar na bancada para evitar de manchar sua mesa e também deixar todo o seu material esterilizado sob a toalha. Número 2, muito importante, muito útil, é aquele protetor de cabelo para você fazer o skincare, minha irmã, é maravilhoso. Número 3 é você ter as planchetas, as placas, para você colocar o material. Em vez de colocar no dorso, coloca nas placas, vai ser muito mais higiênico e melhor para você. Número 4 é você ter as espátulas, as espátulas para tirar o material. Aproveitando, eu não me apresentei, eu sou Paula Camorim, maquiadora. E agora vamos ao número 5, que é muito importante, é vital, eu diria, que é você ter o álcool 70%. Eu já deixo nesse borrifador, na maleta, porque é dessa forma. Assim que eu acabo, eu já esterilizo o material limpo e antes de começar, já esterilizo as mãos também. Número 6, e muito importante, tenha sempre um soro fisiológico, porque caso caia alguma coisa nos seus olhos, você lave imediatamente com soro fisiológico. E também um colírio para tirar a vermelhidão. Só para na foto ficar mais bonitinho, com o olhinho claro, fica muito mais bonito. Agora, a tesoura. Essa tesourinha pequenininha faz muita diferença para você cortar os seus postiços. É melhor do que usar um tesourão gigante. Então, tenha sempre essa daqui de fácil acesso na sua maleta de maquiagem. Assim como a pinça. Mesmo que você vá na designer de sobrancelha, sempre aparece um fiozinho ali numa hora engredida. Então, sempre tem uma pinça para tirar um fiozinho. Outro muito importante é o Curvex. Tenha sempre um Curvex, principalmente se você tem um cílios pequeno. Ele faz muita diferença. Você vai ver a diferença no seu olhar. Use o Curvex, depois o rímel. Minha irmã é sucesso no seu olhar. Caso você ainda queira uma ajuda especial, tenha o colocador de cílios. Esse daqui fica muito mais higiênico. Você segura o cílios postiço com ele, encaixa. Fica muito prático, muito fácil você utilizar. Muito importante em toda a maleta da sua maquiagem é ter esses hastes flexíveis de maquiagem. Ela é diferente, como você está vendo. Um lado ela é essa colherzinha. Do outro lado ela é pontuda. Porque fica mais fácil para você limpar algum detalhezinho. Fazer algum acabamento. Então, ela é muito prática. Ela é própria para a maquiagem. Outra coisa que é absurdamente importante e você precisa ter aos montes é algodão. Tenha sempre algodão. Ou agora eu sei que tem muita gente utilizando também as esponjas de limpeza. Mas sempre tenha muito, porque é sempre muito útil. Você vai utilizar. E a última dica e a mais importante é tenha sempre um carregadorzinho extra de celular. Porque a sua bateria sempre vai acabar na hora que você acabou de fazer aquela super maquiagem. Então, esse portátil é muito útil. Enfim, essas são as dicas. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!